Por favor, olha só, eu quero que o chat inteiro me dê uma salva de palmas, tá? Cadê os clap clap? Cadê? Cadê os clap clap? Por favor. Porque vocês viram primeiro aqui, tá? Vocês viram primeiro aqui, aqui no negócio do Aruan, tá bom? Vocês viram primeiro aqui, tá bom? Vocês viram primeiro aqui. Ai, quem que será a contratada da Laude? Mano, tava na cara que era a Ananda e nós acertamos a... Para! O Aruan cansou de ver o São Paulo, perde que virou o Corintião, Cacá. É, também não é assim, mas tá bom. Enfim, fácil, 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 desvendamos o mistério na hora, tipo assim, que eu olhei o cabelo dessa menina e falei, ah, Ananda. E já tínhamos visto que ela também participou com o clipe junto com o GS e tinha uma amizade ali com a Laude e... E saúde. Então, vamos agora reagir... O bagulho aqui da Ananda. Que não teve suspense, mistério nenhum. Vamos ver o que se sucede. Amém. Olha o Smiley. Hoje é uma gravação muito especial para o anúncio dela. Eu sei que vocês gostam de jogar, né? Muito bem. É exatamente isso que vocês vão fazer aqui hoje. Eu vou participar disso não, mano. Vou falar do Jump, H, Glau, sei lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Onde paramos mesmo? Ah, já sei. Alguém aí não quer mais participar? Ah, acho que está na hora de ver o novo rostinho da Laude. Ah. E é por causa de você que estamos aqui. Ananda. Não é estrela. O primeiro desafio, acho que vocês conhecem muito bem. O verdadeiro sucesso da Laude. Verdade. Consequência. Ou consequência. Um jogador irá ser sorteado para cada uma das... Mano, peraí. Mano. Isso aí parece aqueles negocinhos pequenininhos, né? Parece minúsculo, né? Não, uma cadeirinha pequenininha. Um jogador irá ser sorteado para cada uma das... Matheus é albino, não. O nome dele é albino, gente. Pelo amor de Deus. Talvez tenha uma sorte de ir direto para a prova final. Além disso, cada uma das provas terá um tema central. E a da primeira é... Lealtade. Será que vocês são reais o suficiente? Veremos. As regras são simples. Quem for sorteado escolhe verdade ou consequência. E quem mentir... É eliminado. Uai, só isso? Uai. Sim. É só isso. Bom, vamos lá. Deixa eu ver quem vai ser o sorteado da primeira prova. Hum... É você... Mob. O que você vai escolher? Me diga, agora. Verdade. Óbvio. Ótima escolha. Então vá lá e sente, por favor. Caralho, eles fizeram uma produção para fazer esse negócio, hein? A Mel tem quantos anos? Verdade. Quantos anos tem a Mel? Eu não sei não. Vamos, Mob. Ó, o Mob tá calçando um Adidas. E ele tá com... Ele tá com uma blusa da Off-White, da Mona Lisa. Essa blusa da Off-White, da Mona Lisa? Pera aí. Off-White, Mona Lisa. Ela deve ser cara, tá? Off-White com estampa Mona Lisa. Acho que é 16. Ó, é 16? Essa camiseta do Mob aqui, ó... É caríssima, tá? 2 mil reais a camiseta do Mob ali, tá bom? Pra vocês que ficam assim perguntando... Ah, quanto que eles gastam... Mano, é dinheiro, tá? 2 mil reais aqui... Na camisa Off-White da Mona Lisa aqui, que... 2 mil. Continua, Mob. É. É. Se você trair, seu amigo será salvo. Já você... Pra tem 17? E o que significa? Você vai entender. Vamos descobrir com qual das pessoas aqui você tem a amizade mais forte. Vamos falar nomes um por um. Coringa. Não, peraí, 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 peraí. O Mob tem a amizade mais forte? É... Eu acho que é com Coringa mesmo. Ou com Busca. Não, não, não é. Então, vamos tentar de novo. Mássaro. Vicente. É mi, é mi, é mi. É mi, é mi, é mi, é mi. É mi. É a mi, é mi. Provou que não consegue mentir. Você é realmente leal. Como assim? Eu ia morrer. Me solta. Não. Vai, se luta. Volta. Jogador 4 eliminado. Ih, já até estão entendendo isso aqui. Vamos agora à segunda prova, que será um quiz sobre os influenciadores. como vocês faziam antigamente. E o tema é... Afinidade. E aí, dois minutos? Eu não estou entendendo mais nada disso aqui. E eu escolho, deixa eu ver... Lázaro. Que sorte, rapaz. E aí, dois minutos? Não estou entendendo mais nada. O round 6 está diferente. Como é que esse cara sabia quem que é o Lázaro e quem é o Vicente? Salve, salve, Union. Como que ele sabia quem que é o Lázaro e quem é o Vicente ali, mano? Nem eu sei. Oi? Oi? O jogo é bem simples. Eu irei fazer uma pergunta para o jogador 2 sobre o jogador 3. E você deve acertá-la. Se não, já sabe. Mais fácil possível. Sim, impossível. Vamos para a pergunta, então. Qual é a fruta que seu irmão mais gosta? A cereal, Loi. É, vocês acham que podem mentir para mim? Eu sei de tudo. Eu estou em todos os lugares. A fruta favorita do Vicente é a pitanga. Pitanga? Pitanga é a minha fruta favorita. Eu menti. Eu queria ser um pouco diferente de você. Quê? Não, pelo amor de Deus. Não, 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 não vem, não, não vem, não. Gente, que isso, gente. Não, 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 sai perto dele. Se for levar, ele vai levar eu. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Gente, eu vou voltar essa parte aqui, que essa parte aqui me pegou. Deu uma pegada. Um pouco diferente de você. Quê? Não, pelo amor de Deus. Não, 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 não vem, não, não, vem, não. É sério, é sério. Não, 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 sai perto dele. Se for levar, ele... Pera aí. Pera aí, pera aí. Calma aí que tem uma pegada aqui em mim, mano. Mundo Aventura deu dinheiros BRLR 5 dólares. Arman, a tela do vídeo do YouTube tá verde. Tela do vídeo do YouTube? Ah, não, mentira. Será? Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Pera aí. Deixa eu ver o que tá aparecendo aqui no Yutoba. Tá verde mesmo a tela do... Não, não tá não. Não tá não, guerreiro. Não tá não. Não tá não. Pessoal do YouTube consegue... Consegui. Que atuação, KKKKKK. Calma que melhora, gente. Calma, calma. Calma que melhora. Calma, fi. Mano, deixa eu explicar pra vocês, mano. Porque deu uma pegada aqui agora comigo essa parada, fi. Se liga, ó. Mano. Ô, meu Deus. Pera aí. Deixa eu... Deixa eu dar uma melhorada aqui. Deixa eu ver se tá acontecendo alguma coisa também aqui no YouTube. Pera aí. Mas eu tô achando que não. Tô achando que tá tudo ok. Não, tá tudo certinho aqui. No YouTube tá tudo certinho aqui, ó, galera. Não, não, não. Tá tudo certinho, ô... O mundo. Entendi, não. Ó. Se liga. Por que deu uma pegada aqui agora pra mim, mano? Ó. É que, véi. Eu cheguei aqui. Do nada, mano. Se o cara, tipo assim, tá desesperado... Não, não, não. Não vem, não. Não vem, não. É sério, é sério. Não, não, não. Sai de perto dele. Se for levar ele, vai levar eu. Ó, Zó. Tem uma pessoa apontando, tipo assim, falando... Não, vou levar teu irmão. Cara, é instinto humano. Eu já ia chegar, levantar e falar assim... Não, não vai levar ninguém. Não vai levar ninguém. E agarra ele e tal, não sei o quê. Mas não. O outro só pegou e falou assim... Não, não, não. Sai de perto dele, mano. Se for levar, leva eu. Aí é foda, né, mano? Qual é o carro do Fábio? Aí é foda, mano. Não, não, não. Vai, pão de Deus. Não me leva. Vai, Deus. Sai. Aí é foda. Não, não, não. Não, não. Não, mano, leva ele. Não, leva ele. Leva eu. Leva eu. irão separados. Ó o careca. Jogadores dois e três eliminados. Sei lá, achei meio estranho. Mais vida que segue, vamos continuar. Que anúncio emocionante, meus amigos. Vamos lá. Alguns jogadores escolheram facilitar a prova final pra vocês e pra gente. E o tema da terceira prova é... Empatia. Desculpa por mudar de assunto. Não faço ideia, viu, Eulers. Não faço ideia, guerreiro. Ah, a Globo tá perdendo, a Globo tá perdendo. Empatia agora? Empatia? Vamos ver. Que tipo de empatia? A última prova é do botão verde. Vocês terão que se colocar uma no lugar da outra. Ai, meu Deus. Aquela que apertar o botão verde estará salva, mas automaticamente irá eliminar a outra. Vocês têm 30 segundos para decidir quem vai apertar. É só não apertar. Não aperta. Bonita camisa e importador de placas. Obrigado, obrigado. Apertou o botão, Ananda. Aperta o botão. Aperta o botão. A gente não vai apertar esse botão. Vocês que sabem. Vocês têm tempo ainda. Aperta o botão. É só não apertar. Aperta o botão. O que a gente vai fazer? Aperta as duas juntas. Ah, cara, que doideira. Aperta você o botão. Aperta você o botão. Aperta você. Eu não tô apertando. Aperta você, cara. Aperta você. Aperta você. Aperta você. É isso Se fosse eu, mano Apertava na hora, tchau A outra pessoa que se foda Bora lá Deixa eu te ajudar com a mão Que bonitinho Don't play hard Pessoal, todo mundo te esperando lá dentro já Bora gravar Fiquei sabendo que vai ter um show aí hoje Então vamos lá, valeu, obrigadão Que bonitinho Don't play hard Seria feio falar que todas as meninas Da Alô são lindas e eu tenho vontade De beijar todas Que isso, Lucas Não seria Sabe o que é o mais legal Eu vou falar uma verdade Que é uma baita do verdade E ninguém tem vontade De falar Ninguém tem coragem também Existem meninas muito mais lindas E produzidas em outras Em outras Em outras organizações Em outras empresas Aí sem ser a Laude Mas Não são carismáticas Como as tais que tem na Laude Tá A menina às vezes não sabe se comportar As meninas às vezes Tipo assim Com a cabeça Por exemplo A primeira coisa que acontece Boa noite Já se estressa A menina às vezes não é simpática Então as meninas da Laude Todas são lindas Maravilhosas Simpáticas Tem alguns defeitos Mas resolvem ali mesmo Os probleminhas E é isso O que é isso? O Caio tá bonito, hein? Aquele é o Táspio! Aqui embaixo É o Táspio! Versão brasileira Richard Rasmussen Mano! Meu Deus! Mano, o Táspio parece O Táspio tá parecendo Que foi pra guerra Voltou e virou um metaleiro Tá ligado? Com esses Com essas boias assim De olho assim Mano! Que isso? Para da Los Grandes A Julieta Das Los Grandes TBM SLK Duas Princesas Incríveis E PQ PPP PPP Que sonho Mas é difícil achar É difícil achar Mano É difícil achar